Doutora Cristiana, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui, principalmente falando nesse tratado da Amazônia, né, que tá acontecendo aí na região de Belém. Pois é, e eu queria abordar com a senhora a questão do aspecto da fiscalização, que é fundamental. A gente percebe isso, principalmente quando a gente olha o que tá acontecendo naquela região. Quais são os desafios, doutora, nesse momento, pra implantar uma fiscalização efetiva que realmente puna quem comete crime ambiental? Eu acho que seria mais uma questão de gestão pública, né? A Constituição, ela garante a união, os estados e os municípios de tratar dessa questão ambiental. E especificamente na cidade, seria mais dos municípios. Então, teria que ter uma maior fiscalização. E eu acho que também, além de fiscalizar, eu acho que a gente precisaria também de uma educação ambiental. Porque a gente começando desde pequeno, tratando bem o ambiente e percebendo que a gente faz parte desse meio ambiente, a gente vai cuidar mais da nossa casa. Porque os países como Colômbia, Peru, Bolívia, todos eles consideram a nossa casa comum. Eles já consideram o meio ambiente parte da gente mesmo, né? A terra como se fosse a pátia mama. E eu acho que falta na gente esse amor ao meio ambiente, esse amor considerar que nós viemos dele. E precisamos dele para viver e continuar na nossa existência aqui na terra. Exatamente, cultivar essa semente da educação ambiental. Mas, doutor, agora, vamos mostrar essa situação que a gente está percebendo. Está tendo desmatamento, está tendo ainda garimpo em terras indígenas. E ontem nós conversamos com o representante do Conselho Indigenista Missionário, Sim, e ele disse exatamente, olha, as ações tomadas até agora, ali na região dos Yanomamis, estão sendo boas, mas elas não estão sendo ainda completamente eficazes, porque ainda tem gente, tem pessoas voltando. O que fazer diante disso? A gente tem que aumentar a fiscalização e na hora que tiver uma ação criminal e uma condenação de uma pessoa que está cometendo crime, esse crime de desmatamento, crime contra os povos originários, eles têm que ser realmente penalizados, têm que sofrer multas, têm que ser até a restrição da liberdade de ir e vir. Porque eu acho que só assim, então, que a gente vai conseguir evitar esses crimes não horríveis que acontecem nessa região. Uma região tão bonita e com a diversidade tão grande. Doutora Cristiana, no Brasil, em vários aspectos, já tem aquele costume. Muitas vezes as pessoas são multadas, mas não pagam a multa, entram com recurso, isso demora e a pessoa acaba não sendo punida. Na questão ambiental, isso acontece também? Acho que quanto de existir recurso, a pessoa vai atingir no máximo, de todas as instâncias, para ela não ter que pagar aquela multa. Mas a gente aumentar o valor da multa, se doer mais na parte pecuniária, pode ser que a pessoa vai aprender a respeitar mais. Porque às vezes a pessoa aprende pelo castigo e não pela educação. Eu queria falar sobre a questão da exportação. Vamos pegar a questão da carne. O rastreamento desses animais que são, por exemplo, criados em áreas de devastação ambiental, em áreas de desmatamento ilegal, não seria o momento também de colocar um rastreamento para que, por exemplo, a pessoa não pudesse vender ou exportar esse tipo de carne? É um crime, né? Um crime que até dói, assim, exportar nesses animais. E às vezes fazer até convênio com as universidades, né? Para colocar os biólogos para tratar desses animais, colocar aquele... Como se fosse um anelzinho, né? Para a gente monitorar cada animal, monitorar... Para saber onde que ele está indo, qual o destino, o que ele está sofrendo. Então, às vezes, uma parceria com as universidades seria bom aspecto para tratar disso também. Doutora, vamos tratar do cerrado. Por exemplo, o cerrado é onde estão... O cerrado é o maior produtor de água do país. As principais nascentes estão aqui. E nessa região centro-oeste, a gente percebe que há um desmatamento legalizado. Porque o produtor rural aqui, ele se ampara na lei e acaba fazendo um monte de coisa que prejudica o meio ambiente. O que fazer numa situação como essa, que muitas vezes o produtor está amparado legalmente? Ah, sim. Desmatamento legalizado, eu não concordo muito. Porque você tem que ter os 20% de preservação da área. E aí, às vezes, a pessoa vai vendendo aqueles 20% e 20% acabar. Mas a gente não pode ficar totalmente no desmacho. Porque senão, atinge a gente mesmo. Atinge no cerrado, né? Que eu moro na região daqui, é bem de cerrado. Então, a gente atinge na água, atinge o solo, atinge os piquins, que são vegetação característica do cerrado. Então, assim, já não tem mais aquela produção que tinha antigamente os animais. Então, tudo isso tem que... não pode ser legalizado. Tem que ser mais penalizado. Tá certo. Doutora, eu quero agradecer muito pela participação, pelas explicações com a gente aqui ao vivo no Jornal Brasil. Hoje, uma boa noite. Boa noite. Muito obrigada.